Conexão Itajubá, agora tem dentro do Conexão Ambiente a participação do secretário de Agricultura, Bruno Vidal, doutor Bruno Vidal, um prazer recebê-lo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Opa, bom dia, bom dia a todos, prazer estar aqui de volta com vocês. Bom, na verdade o professor Bruno é convidado da professora Michele Reboita. Professora Michele, o convite ao Bruno é em função dessa questão que está na sua previsão de impactos nesse período seco pra agricultura. Tá aí, doutor Bruno, o que que acontece com essa seca daqui pra frente? É uma situação muito complicada que a gente já percebe que infelizmente está se tornando cíclica, que é a parte de não previsibilidade do plantio na zona rural. Então a gente tem eventos de secas, chuvas muito fortes, geadas, tudo isso está atrapalhando muito a produção de alimentos e pra população acarreta no encarecimento dos alimentos e também na escassez, né? Então esse é um problema que realmente já acontece e na zona rural a gente tem percebido isso acontecer com muita frequência. Desse um ano e sete meses que eu estou como secretário aqui em Itajubá, a gente já passou por vários eventos destes e a gente vê que o pessoal da roça, né, os produtores, não estão preparados ainda pra essa mudança. E ainda acontece uma certa resistência, né, a usar novos métodos, novas tecnologias e também fazer o óbvio que é cuidar da água, né? Que a gente já falou aqui várias vezes e outras vezes que eu tive presente aqui, a gente falou já de recuperação de nascente, a importância de preservar a mata ciliar, a importância de não contaminar a água. Então todas essas coisas são fatores que também ajudam a amenizar o caso, né, mas ainda existe uma grande resistência a se fazer como já fazia. Então aí a gente tem problemas culturais, né, que devem ser mudados antes que não haja mais tempo pra que a gente volte a produzir. Pois é, é esse aspecto que eu gostaria de detalhar um pouco com a ajuda da professora Michele, Michele. Porque nós temos a sensação, a percepção que nós temos é que as condições climáticas, por favor, Michele, parece que elas estão mudando rapidamente. Elas estão mudando muito mais rápido do que a absorção da nova cultura, do novo comportamento, das novas práticas que têm que ser utilizadas na agricultura. É isso que tá acontecendo, Michele? Isso mesmo, Otávio, não é impressão. Está acontecendo exatamente essa aceleração nos extremos, que a gente chama, nos extremos climáticos, e as pessoas não estão tendo tempo hábil de se adaptar. Inclusive, eu estava conversando com o secretário, que eu vou realizar um estudo para esse período, né, desde o dia 10 de junho, que a gente não tem uma gotinha de precipitação aqui em Itajubá, e eu quero documentar isso. Aí ele me falou assim, ah, olha que interessante, a gente pode aliar isso com a agricultura, porque eles estão desenvolvendo, agora o Bruno conta, uma prática de adaptação para alguns cultivos à resistência desse período seco. Você pode contar um pouquinho? Mas, maravilha, só para dar uma frisada nessa questão que é muito importante, porque, pessoal, tem muita gente da zona rural nos ouvindo de todas as cidades onde chegam as zonas da panorama. Agora, não tem jeito, não adianta a gente vir com aquelas práticas do tempo dos nossos avós, dos nossos pais, porque o clima, como a professora Michele colocou, com muita propriedade, mudou. Está mudando. E o solo está se esgotando. Sim. Bruno? O solo está se esgotando. Se a gente olhar aí um pouco para a nossa história, assim, olhar o que aconteceu com o avanço da fronteira agrícola, ela não foi um avanço da fronteira por produção, foi um avanço, talvez, por incompetência de se manter um solo produtivo. Então, a gente comeu o solo do litoral, comeu o solo do interior de São Paulo, agora está avançando para Pantanal e Amazônia. O que está fazendo? Usando o solo virgem, é um solo em milhões de anos em formação, com muitas bactérias, muito carbono, muitos minerais. E isso, lógico, vai dar alguns ciclos bons de produção. Só que o que não se faz com as áreas que já devastou, foi manter o solo produtivo, porque isso é possível de se fazer. Eu vou tentar falar numa linguagem bem simples para as pessoas. O que é o solo produtivo? É aquele solo que tem os minerais, que o Bruno está falando. Se você planta, 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 é como a gente, eu preciso de comida para sobreviver. As plantas também precisam, e é esses nutrientes que estão no solo. Se você elimina tudo isso, o solo, vamos dizer assim, morre, perde a vida, pode virar até uma região de deserto. Agora você fez uma excelente colocação, Michele, e eu vou fazer o papel do advogado diário. Mas esses nutrientes químicos, esses fertilizantes químicos que se colocam, eles não compensam isso? É a mesma coisa você comparar uma pessoa que está se alimentando saudavelmente e uma pessoa na UTI. Você vai ter na UTI um alimento químico que vai manter a pessoa viva, mas você tem outra fonte que vai dar vitalidade, que seria manter a saúde, né? E isso depende de vários fatores. Aí temperatura do solo, perto de 23 graus. Aí é onde os nutrientes vão estar disponíveis no formato que a planta absorve. Aí é ter cobertura com matéria orgânica, que é super importante. Ter grupos de raízes com profundidade diferentes, que vai puxando o trente de baixo, subir a água do solo. Então tem vários aspectos que a gente tem que ir olhando, assim, né? Ainda fazendo o papel do advogado do diabo, você pode, as pessoas podem dizer, ah, mas eu faço esse equilíbrio jogando, sei lá, bosta de cavalo, bosta de boi. É uma forma boa, a compostagem disso, né? Jogo a compostável, jogo lá, pego meu minhocal, jogo o humus. E isso faz com que os meus hortifrutis, os que eu vendo na feira, fiquem saudáveis. E se eu faço esse espalhamento no pasto, isso equilibra. É por aí ou isso também não é suficiente? É por aí, mas não é suficiente, essas duas coisas. A gente tem outras formas de ajudar a recuperar o solo, que é fundamental a gente fazer também. Que aí repou os outros micronutrientes que não são colocados. Como o libidênio, que faz parte do magnésio, que não é muito boro. Vários outros que não são repostos, né? E vai fazer falta na fruta e a planta vai adoecer. Adoecendo, aí depois o pessoal vai usar veneno, agrotóxico, pra combater a doença. Mas não ataca o verdadeiro problema, né? O verdadeiro problema é a falta de saúde do solo. Que ele não foi manejado na forma que ele tá estruturado aqui. Aí vem o advogado do diabo e pergunta, mas colocar isso tudo que você tá falando, o libidênio, o magnésio, não encarece o meu investimento na agricultura? E se eu vou ter que repassar isso lá na minha feirinha pro cliente, e ele vai preferir comprar o mais barato do cara que enfia fertilizante agrotóxico no produto dele? Sim, aí encarece, só que isso tem que ser associado com práticas de conservação do solo. Aqui a gente tá trabalhando em região de montanha, onde a gente vê curva de nível aqui em Itajubá. Então a pessoa aplica calcário, aplica corretivos, e a mesma coisa você colocar esses nutrientes em cima de um tobo, do toboágua, assim. Quando chover vai levar tudo embora. Então, pra usar e manter no solo, tem que ter retenção. Você faz retenção associando pastos com linhas de árvores, né, que já é o silvio e pastoril. E também essas curvas de níveis que podem ser usadas pra produção de frutas, de hortaliças, de você fazer a retenção do nutriente no solo e você colocar mais do que tira. O colocar mais do que tira é colocar mais carbono no solo, né, que já é as práticas de agroecologia, igual aqui em Itajubá, que a gente já tá fazendo pela prefeitura. Trituração de galhos de poda de árvore. Ali é uma riqueza de vários nutrientes pro solo. Então a gente colocando isso na agricultura, já é uma forma de reduzir gasto. Uma outra forma, por exemplo, de usar menos calcário dolomítico, por exemplo, é cinza de fogão de lenha. Tem uma empresa aqui de Itajubá que ela faz carne defumada, mandava esse resíduo pro aterro, e agora tá vindo pra prefeitura e a gente repassa pros agricultores. Então tem alguns elementos, assim, né, de reutilização, né, de usar resíduos de processos, que reduz o custo da agricultura e melhora a vida do sistema. Então, o que, talvez, uma das soluções pra isso é que a prefeitura, juntamente aí com o setor do Instituto de Recursos Natural da Unifei, comece a fazer um treinamento em larga escala pra os agricultores aqui de Itajubá e da região, porque, pelo que a Michelle tá colocando, e a situação que o secretário tá nos mostrando, a nossa situação em relação à alimentação vai ficar crítica e já a partir do próximo mês. Sim. Não é isso? Com essa seca toda que nós estamos vivendo, é por aí? Isso. Ou seja, as pessoas, a dona de casa que tá nos ouvindo, pode já esperar um aumento do preço do alimento e da hortaliça pro mês que vem? Sim. Aumento de preço e também alimento vindo de mais longe, né, de outras regiões que pode estar numa condição melhor de água. Que vem com frete já mais salgado. É, combustível o preço que tá. Mas lembrando, é possível produzir em Itajubá usando métodos de agricultura sustentáveis, né? Que aí vai estar na linha da agroecologia, agrofloresta, que a gente trabalha com o solo mais estruturado. Então, a gente pode usar isso tanto pra larga escala quanto pra pequena escala. Aí o que você falou da gente levar isso pra mais produtores, a prefeitura já tem feito isso, só que ainda existe uma resistência grande. Então, a gente focou em criar modelos pros agricultores visitar e ver como que funciona pra daí começar a fazer igual. A própria horta da Secretaria de Agricultura já é um modelo deste. É uma vitrine. É uma vitrine. A gente tem lá 3 mil metros quadrados de horta, toda ela coberta com pelo menos 30 centímetros de matéria orgânica. Então, ali é um solo que era degradado em menos de um ano a gente mexendo. Já é um dos melhores solos daqui da região. E as verduras lá estão todas bonitas. Pode ir lá meio dia que elas não vão estar secas. Porque o solo retém água, não esquenta a raiz e a planta consegue se manter melhor. Eu vou até fazer uma complementação ao Bruno nessa questão do solo e água. Pessoal, por que eu fico muito nervosa ao ver uma região só de asfalto? Porque aquela região, ela não consegue filtrar água e ela absorve. A energia que vem do sol, gente, não aquece o ar primeiro. Aquece, é a superfície. Então, você vai ter um superaquecimento da região com asfalto, enquanto que aquelas regiões que são vegetadas, elas não aquecem tanto, porque a energia é usada na evaporação da água e não para aquecer. Então, vejam, tem todo um sistema conectado. E quando a gente pensa também em solo, é um universo que vocês não têm noção da diversidade de bactérias, de micro-organismos, tudo interagindo lá sob a terra. Quer dizer, na verdade, a riqueza alimentar, ela começa nos micro-organismos que a gente nem imagina que existam, que estão lá na terra. E eles são fundamentais. Sem eles, a planta não consegue ter o alimento dela no formato que ela absorve. Eles que fazem a transformação. O secretário, então, o que é que se pode já pensar? Como existe solução já para os próximos dias, para as próximas semanas, ou já está tarde demais, já estamos aí com o tempo esgotado? Infelizmente, o planejamento agrícola tem que ser feito com meses de antecedência. O que a gente pode fazer é se anteceder para o próximo. Igual ano passado, a gente já começou a orientação do pessoal. Igual a gente usa a braquiária, aqui em Itajubá, em larga escala, e é um capim que seca no inverno. Aí como é que a gente vai reclamar que não tem comida para o gado no inverno? Você está usando um capim que seca no inverno. Então, você ter capim diferentes, ter um processo de silagem, ter árvores que o gado come, banana. Então, a banana, a planta banana, o gado adora comer. Então, dá para consorciar linhas de banana no meio da pastagem. A banana fruta ou a banana folha? Come tudo. E eles adoram. É uma ótima fonte de nutriente, pequena, mas já aumenta a variedade de alimentos para o gado. E banana cresce rápido, né? Cresce rápido e ela vai produzindo, muda de forma constante também. Então, o Silvio Pastoril é o melhor método indicado para a pecuária em área de montanha, porque área de montanha não é lugar para a pecuária. Assim, a gente adaptou uma cultura econômica no lugar. Então, já que está fazendo, a gente tem que colocar elementos melhores para isso, né? Então, para encerrar, secretário, o que é que se pode falar para o pessoal dos criadores de animais? Que os animais também vão sofrer muito com essa situação da seca dos pastos. que as queimadas, o pessoal, tudo bem, diminuiu 20%, mas eu não acredito que vão cessar as queimadas, que nós já temos visto queimadas por aí. E aí, o que você pode falar para essas pessoas, os criadores? É muito importante, primeiro, olhar o sistema hídrico da fazenda. É muito importante olhar aonde tem nascente, aonde é a área que capta a área para nascente. Muita gente só cerca a nascente, dá para a gente imaginar ela como uma torneira. Só que a gente tem que ver de onde a água infiltra no solo, que aqui para nós, em áreas de montanha, são as áreas de topo de morro, né? Então, essas áreas acima das nascentes devem ser preservadas, cercar as matas ciliares. Muita gente ainda deixa o gado beber água no rio. Então, cerca esse pedacinho, puxa ali um coxo para o gado beber água fora dali. Vai ter uma água de melhor qualidade, coloca uma boia para sempre estar regulando ali a água. Vai ter menos verminoses também nessa água. melhora para o gado. E aí também outras práticas que são boas, né? Por exemplo, muitos sítios têm telhados gigantes. Então, fazer cisternas para coletar água de chuva é um método muito bom, de baixo custo e dar uma água que salva por um tempo também. E pensar no planejamento agrícola de uma forma ajustada para o que a gente vive hoje, né? Porque cada vez mais insumo agrícola está aumentando o preço, o que é importado, e a gente falta alimento para o gado na pastagem. Então, vai ter que tratar o do animal. Você vai continuar produzindo. E aí, é melhor a gente olhar uma forma de ter esse silvipastorio, consorciar outros tipos de capim, né? Para a gente continuar conseguindo alimentar esses animais para conseguir fornecer alimento para a população a um preço acessível. ou seja, é um ciclo, né? E não ter os animais doentes, né? Porque aí não gasta dinheiro com vermífago, não gasta dinheiro com vitamina e por aí vai. Secretário, muito obrigado por ter participado desse bloco dedicado à educação financeira. Ambiental. Olha, educação ambiental. Bom, que também acaba sendo financeira. Vai doer no nosso bolso toda essa história. Agradeço imensamente. Michele, doutora Michele Reboita. Minhas palavras para encerrar a nossa participação hoje é Às vezes, as pessoas fazem práticas erradas por falta de conhecimento e não sabem onde buscar a informação. Esse é o objetivo do nosso programa Conexão Ambiente. A gente é um canal para as pessoas que quiserem aprender, quiserem conhecer mais um pouco sobre essas práticas da agricultura, podem entrar em contato comigo pelo nosso site meteorologia.unifei.edu.br que eu redireciono a sua solicitação. Se for algo da agricultura, eu passo para o Bruno. Se for algum outro assunto, eu passo para a pessoa que pode ajudar a esclarecer a dúvida. Então, aproveitem esse espaço. Não é toda cidade que tem essa oportunidade de interação da sociedade com o setor que cuida, o setor que está pensando no desenvolvimento sustentável e para ajudar. Então, esse é o nosso objetivo. Não é só vir aqui e contar, olha, não tem chuva. Não, é ajudar mesmo em que for necessário. O site de novo? Em meteorologia.unifei.edu.br vocês vão encontrar a aba Ambiente e nessa aba tem o botãozinho Contato. Clica lá. Clica lá e escreve. Olha, quero aprender mais sobre a agricultura, as práticas de produção, de adubação. Eu encaminho para o Bruno. A gente trabalha em equipe. Isso é um diferencial. Então, todo o comitê está unido e aí tem uma resposta bem rápida para a população. Beleza. Meu caro secretário, obrigado. Opa, eu agradeço a presença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. E colocar uma frase que, da área que eu trabalho de agroecologia e agrofloresta, a gente fala que água se planta. A gente planta alimento, mas a gente planta água. Ano passado, com o prefeito Cristo, a gente começou a recuperar nascentes no Ayumas, que foi uma das primeiras que a gente fez. Esse ano ela não secou com o plantio que a gente fez ano passado. Então, a gente pode plantar água, formando o bioma que precisa, que é necessário para a água estar ali presente. Então, a gente tem a seca, que ela foi causada também. Mas a gente pode causar um sistema úmido, plantando um sistema que seja possível existir água. Então, aí é uma luta grande e é fundamental para todas as áreas estarem envolvidas. Não é questão da agricultura. É uma questão da sociedade. Então, eu encerro aí esse bloco, o nosso Conexão Ambiente, doutora Michelle, com essa frase, vamos plantar água. Vamos. Vamos nessa. Eu conversei aqui com a doutora Michelle Reboita, a nossa coordenadora, juntamente com o secretário de Agricultura, doutor Bruno Vidal, Ambos participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.